E a 23ª edição da Fena Soja acontece de 28 de abril a 8 de maio de 2022 no Parque de Exposições em Santa Rosa. Quem visitar a Fena Soja 2022 terá a oportunidade de conhecer diversas atrações preparadas pela Emater, parceira da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Foram dias intensos de preparativos para deixar tudo pronto para a feira. Ao longo de 11 dias, os visitantes podem saber mais e trocar ideias sobre bovino, cultura de leite, meliponicultura, apicultura e defesa sanitária animal. O cultivo protegido em substrato, hidroponia, silo para secagem e armazenagem de grãos estão entre as tecnologias de manejo a serem apresentadas. O espaço comporta exposição e orientações sobre variedades e controle biológico no milho, tecnologia de aplicação, produção de alimentos em horta doméstica, artesanato, proteção de nascentes, energia fotovoltaica, reservação de água e irrigação, cuidados com solos e produtividade, agroindústria. Estas são algumas das ações, inclusive, da assistência técnica e extensão rural e social representadas no espaço e que são desenvolvidas pelos escritórios municipais de matéria ao longo do ano. Tudo em um espaço que se destaca pelo embelezamento de arredores, inspirador também para quem quer transformar sua propriedade num lugar ainda melhor para se viver. Conhecer os caminhos da soja será outra opção para quem quer reviver a história da agricultura e da soja na região. Nesta edição, uma maqueta apresenta um olhar sistêmico sobre o desenvolvimento rural local. A exposição de equipamentos antigos demonstra a evolução da agricultura. Para aqueles que gostam de uma boa comida, o convite é para conhecer a cozinha da soja. Diariamente, acontecem oficinas que apresentam a soja como protagonista de pratos que fazem parte do cotidiano das famílias da região. Serão 30 minutos para se conhecer receitas práticas e saborosas. Essas são algumas das atrações da Imaterna Fena Soja. Quer saber mais? Confira a programação em www.fenassoja.com.br